Federação Fight 13 Live é um evento do projeto social Federação Fight, o melhor projeto de inclusão através das artes marciais do Brasil. E tem o patrocínio de Fernando Magalhães, Advocacia Especializada, Dory Remed, Multimarcas, Consórcios, Decato, agora com duas lojas, BH Norte e BH Sul, Ercografe, BH Media Room, All of Home, Carlota, Blue Size, Fools, JPS Distribuidora de Bebidas, Programa Saber Viver, Federação Fight 13 Live é um apoio da Prefeitura de Santa Luzia e Freedom Trings, lembrando que essa é uma transmissão exclusiva através do canal do Youtube do Território do Periquim, o maior site de lutas do Brasil. Vamos para mais um combate de MMA armador, categoria agora peso combinado, até 82 quilos. Convidamos o atleta da academia Jack Team, barra FTBH da cidade de Contagem. Convidamos o atleta Luiz Figueiredo. Convidamos o atleta do Brasil. Convidamos o atleta do Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA Estabeleza primeiro, estabeleza, 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 estabeleza. Estabeleza, estabeleza. Estabeleza, 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 estabeleza. Porrada, senhor ministro, porrada, porra aí, porra aí, porra aí, porra aí, porra aí. Porra aí, porra aí, porra aí, porra aí, porra aí... Contra a luz da forma, não deixa É a segunda, é a segunda É a segunda É a segunda É a segunda Mano, por que que os caras saltam desse jeito? Ai meu Deus É só É a segunda 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 É a segunda